Seja bem-vindo ao canal, Marcos Antônio aqui e no vídeo de hoje estou trazendo minha opinião sobre esse modelo de smartphone da Multilaser Esse aqui é o modelo MS45S, mas antes da gente começar, desce aí, dá aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo Bem pessoal, esse smartphone tem uma tela de 4,5 polegadas, é um celular que tem 8GB de armazenamento e 1GB de memória RAM É um celular que conta com duas câmeras, uma traseira com flash de 5MP e uma dianteira de 3MP Nele vem instalado o Android 6 e também vem alguns aplicativos instalados nele, aplicativos muito úteis como o rádio FM, temos aqui um gravador de som e o YouTube Bem pessoal, esse celular é um smartphone para quem está precisando aí, está pesquisando no mercado, um smartphone barato Que sirva aí para fazer ligações e que dê para utilizar pouquíssimos aplicativos Se você é aquela pessoa que não gosta de estar utilizando muitos aplicativos, esse celular aqui é indicado para você Nele eu só recomendo você baixar o WhatsApp, você baixar mais do que isso vai comprometer a velocidade dele aí, o desenvolvimento desse smartphone E agora eu vou estar apresentando ele aqui para vocês Aqui na lateral nós temos aqui o botão de mais e de menos, certo? Que é o de volume Aqui nesse botão menor de cima é o botão de ligar e desligar Já aqui na parte de cima nós temos a entrada de fone de ouvido E aqui temos a entrada para o cabo do carregador, certo? Para recarregar aí o seu celular Aqui na parte de baixo nós temos um microfone e aqui nós temos um alto-falante e aqui na parte de trás temos o outro alto-falante Aqui atrás temos a câmera e o flash da câmera, certo? Lembrando que essa câmera aqui é uma câmera de 5 megapixels e a de selfie é a de 3 megapixels, tá certo? Agora eu vou estar mostrando aqui para vocês o que vem acompanhando ele nessa caixa Vou estar abrindo aqui e mostrando para vocês, beleza? Ele acompanha, pessoal, o cabo USB e o carregador Cabo USB e o carregador Nós temos aqui Está abrindo aqui Nós temos aqui um fone de ouvido Intra-auricular, certo? Por sinal, muito confortável Esse fone de ouvido intra-auricular Tem a capa reserva, né? Ele acompanha uma capinha reserva Isso aqui é dourada Aqui está nele, é a branca, certo? Isso aqui é dourada e aqui está nele, é a branca Vem com duas capinhas, a de uso do celular e uma reserva E aqui nós temos algumas informações de como está aí inserindo o cartão SIM dele, o chip E o cartão de memória E aqui é o manual do usuário Todas as outras informações detalhadas sobre o smartphone Você encontra aqui no manual do usuário da Multilase desse smartphone Bem pessoal, como falei, é um celular interessante Para você que esteja procurando um celular barato E que não precisa baixar aplicativos, muitas redes sociais, certo? Só recomendo você baixar o WhatsApp nele Se você gostou desse modelo e está interessado em comprar um desse Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link para você estar conferindo e adquirindo o seu No melhor preço do mercado Mas se você estiver aí precisando de um smartphone melhor, certo? Com câmeras melhores aí, com uma capacidade de armazenamento maior E com uma memória RAM maior Também eu vou estar deixando aqui uma lista Vou fazer aqui uma lista E vou deixar aqui na descrição desse vídeo Vários modelos de smartphone Que você pode estar aí conferindo o valor e adquirindo o seu Então é isso aí pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero ter gostado Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo